Vou passar agora na ponte mais famosa de Lucerna. Olha que bonitinha aqui, tanto de flores que tem em volta dela inteira. Tem essa flor aqui também, que é bem famosa. E o legal é que tem histórias contadinhas. Na parte de cima. Essa aqui é uma ponte bem antiga. Depois escrevo melhor histórias sobre ela, que agora eu não sei de qual. Ah, essa aqui é bonita. E as últimas histórias.